O que a gente está discutindo aqui é um aspecto do fronteiro social que põe em questão a tradição de violência do fronteiro do baditismo urbano. Quem oferecer segurança vai receber apoio, porque as pessoas querem ordem, previsibilidade, tranquilidade, inclusive pessoas que reclamam dos tiroteios com a polícia, pelo menos querem que, quando não há tiroteio com a polícia, as pessoas não tenham risco de sofrer roubos, estupros. Outro elemento que gera muita resistência é a imposição de taxas, porque o tráfico, em geral, é uma atividade que não comporta um custo econômico para o morador, pelo menos não diretamente. Então, muitos moradores acham que a milícia é pior do que o tráfico nesse sentido, que ele agora tem que pagar mais caro para comprar o gás, para comprar uma série de serviços na comunidade. Existe ainda uma diferença fundamental na estrutura do tráfico e na estrutura das milícias. Os traficantes, nós sabemos onde eles estão, eles não têm preparo, muitas vezes não têm preparo intelectual, não têm preparo no manejo de armas. Eles fazem aquilo com uma necessidade imediatista. As milícias, elas são dominadas por policiais. Policial não é bobo, policial tem formação, policial sabe o que fazer. Então, se nós não conseguimos debelar, acabar com o tráfico de drogas, não vamos acabar com a milícia. Milícia é máfia. É máfia porque não é o estado paralelo, é o estado leiloado. É a máquina funcionando dentro do estado e não fora. São agentes públicos por dentro do estado e não por fora. Então, não é paralelo, não concorre, está dentro. E esse é o grande ingrediente específico, completamente diferente de qualquer outra modalidade criminosa. As milícias, então, controlam pequenos territórios e suas populações através de grupos armados irregulares, sobre os quais exercem uma coação. A gente encontra alguns discursos de autoridades públicas mencionando que as milícias são mal menores e autodefensíveis. As milícias comunitárias, como eu já mencionei. A partir de 2008, e principalmente a partir da tortura dos jornalistas do dia, fica mais claro uma postura contrária à milícia por parte da imprensa. A ação do estado e essas disputas internas levaram ao enfraquecimento do controle social e da capacidade de geração de renda desses grupos. E, sobretudo, eles adotaram um estilo muito mais leve, muito mais discreto, que nós chamamos, então, do sapatinho. Agora, eles esperam uma chamada dos moradores, um apito, alguma intervenção, e aí eles intervêm. Então, o fenômeno está evoluindo na direção do grupo do extermínio, muito mais discreto, e com um domínio territorial que não passa pelo controle permanente do espaço público. E a gente tem algumas histórias escabrosas de pessoas que denunciam a milícia, quando a milícia é desarticulada, eles vão lá e criam a própria milícia. Porque as milícias hoje estariam matando com mais descrição, e não só isso, estariam desaparecendo com os corpos. Os agentes públicos continuam controlando as organizações, mas eles já não estão mais no dia a dia, na linha de frente. Eles contrataram garotos da comunidade para fazer o trabalho subalterno. Se a imagem biológica que aparecia na pesquisa anterior era a milícia como doença autoimune, ou seja, as células do organismo que deveriam protegê-lo se voltam contra o próprio organismo, hoje a imagem que surge na pesquisa é da milícia como um vírus, que se adapta, que muta, para evitar ser contido ou eliminado. O Estado realmente fez um esforço e conseguiu um número bastante elevado de prisões. As pessoas estimam entre 500 e 700 prisões de milicianos nesses últimos anos. Nós tínhamos ali o pedido de prisão de policiais civis, que eram deputados, eram irmãos, quer dizer, um vínculo familiar. Nós tínhamos uma das maiores milícias do Estado, que era conhecida como Liga da Justiça. Nós tínhamos um deputado estadual, que era um policial civil. Nós tínhamos um vereador, que era um policial civil. Eles eram irmãos, o restante, grande parte da quadrilha, da liderança, eram familiares. Nós tínhamos policiais militares, nós tínhamos uma estrutura que abarcava como fonte de lucros praticamente todas as possibilidades, desde extorsão, máquinas de caça-níquel, transporte alternativo, que foi um dos grandes impulsionadores dessa questão toda. Historicamente, que o crime é um pecado e tem que ser extirpado, isso não existe. O crime é um negócio e tem que ser controlado e negociado. O Estado tem que fazer com que o crime se transforme num mau negócio para que haja um recuo. Exterminar no meio da sociedade esse fenômeno que faz parte da sociedade é impossível. Então o que acontece? Você tem uma máquina que recebe os benefícios dos desvios de conduta. Cada vez eles trabalham em paralelo, cada vez que você exclua, ele não vai virar carpinteiro, vai? Vai virar padeiro? Não vai. Ele vai incorporar o quê? O paralelo. Você está fortalecendo o paralelo. Nós temos aqui, tem uma ruptura no processo. Você não tem que mandar embora, você tem que impedir que ele desvie. Eu sou muito pessimista, faço questão de ser muito pessimista, gostaria muito, quero muito estar errado. Mas eu acredito que o fenômeno das milícias é o maior risco à segurança pública que nós já enfrentamos até hoje. Existe uma certa coalição do bem. Nós temos aqui um deputado, nós temos um promotor, nós temos um delegado, nós temos muita gente trabalhando pelo bem da sociedade. Eu tenho alguns motivos para ser otimista e convido outros a embarcarem nesse barco. O Estado continua atuando, vamos continuar atuando apesar de todas as dificuldades identificadas. E vamos continuar trabalhando para que isso gere o menor efeito negativo possível para a sociedade. É isso que nós podemos fazer. E eu acho que se a sociedade precisa se manter vigilante, se manter interessada no tema, se manter atenta, para que nós não corramos o risco de ver aquele projeto de poder político que era extremamente perigoso, porque não tem fim, não tem limite, tem uma expansão indefinida, para que aquele projeto não volte à baila, não volte ao assunto dos grupos milicianos. A gente dedicou o trabalho para todas as pessoas que vivem sob o medo e proteção e que tiveram coragem de fazer algum testemunho em relação aos grupos criminosos, que no caso é as milícias. E sobretudo eles adotaram um estilo muito mais leve, muito mais discreto, que nós chamamos então do sapatinho. E assim ficou pronto.